Oi meninas, olha eu aqui de novo com mais um recebidos aqui da Asset Place, né? Pra quem não conhece, a Asset Place é a minha parceria que fornece pra mim as caixinhas de acetato, as caixinhas favoritas que eu gosto de chamar, né? Que são aquelas caixinhas transparentes que eu coloco em sapatinhos de crochê. Eu vou estar abrindo aqui e mostrando pra você que ainda não conhece. E pra você que conhece, né meninas, não se esqueça de usar o meu cupom de desconto Iarinha Nascimento, Iara Nascimento, né? Ou Iarinha Nascimento, aqui na descrição do vídeo tem o site e todos os meus cupom, o Asset Place. Ó, ela vem assim, né? Desmontada. E aí a gente monta ela, é super fácil de montar, ó. A que eu gosto de usar é essa aqui, ó, PX3, tá? O tamanho dela é 12, 12 e altura 6. Ela é quadradinha, né? Tem uma altura de 6 centímetros. E vem 10 unidades no pacote. Essa caixinha, ela cabe, os sapatinhos RN, até os 12 centímetros que eu ensino aqui no canal, né? Pra você que trabalha com aquela solinha emborrachada, ela é maior. Então ela não cabe, as numerações maiores da solinha emborrachada não cabem dentro da caixinha PX3. Então a Asset Place, Asset Place, olha eu falando errado, meu Deus. A Asset Place, né, criou uma outra caixinha pra vocês, que ela é um pouco maior. Eu vou tá pegando e mostrando aqui pra vocês a PX3 e a caixinha maior. Vou montar essa daqui e já volto. É bem fácil de montar. Ó, meninas, já montei aqui a caixinha de acetato, né? O diferencial dessa caixinha de acetato é esse lacrezinho aqui, né? É tipo um baúzinho. Cadê? Desfoca. Desfoca. Aí você encaixa aqui. E você não precisa mais pôr um durex ou uma fita adesiva aqui, não. Coloque se você quiser. Mas não tem necessidade, porque daí o produto não vai cair, não vai abrir, né? A tampa é grudada, é como se fosse um baúzinho. E aí você prende aqui. Então, meninas, ó, eu vou tá colocando um sapatinho aqui dentro, num tamanho de 10 centímetros. Inclusive, esse sapatinho já tem vídeo no canal aqui também, tá? Já ensinei pra vocês. Ó, pra vocês verem a diferença do tamanho da outra caixinha. Que eu tenho que pegar o nome agora pra poder falar pra vocês. Essa aqui é a PX3. Essa outra aqui, ó, também tá com um sapatinho aqui dentro. Pra vocês, também já tem vídeo no canal, pra vocês terem uma ideia de como ela é uma caixinha maior. Essa aqui é a PX234. Olha como é maior. Entendeu, ó? Bem maior. Ele é bem espaçoso. Essa caixinha aqui serve até, é boa pra vocês colocarem, vamos supor, o kit, né? Sapatinho, tiarinha, prendedor, chupeta, vamos supor, uma toquinha, o que for, ela é maior, ela cabe. Então, ela cabe bem melhor os sapatinhos com solinho emborrachado de tamanho aí, numeração 20, né? 19, essas numerações maiores. Porque aqui ela não vai caber, né? Ele não cabe. Eu já fiz vídeo mostrando, acho que já tem vídeo no canal mostrando essa dica, né? Mas eu uso essa, porque eu não trabalho com solinho emborrachado. Essa aqui é a minha caixinha favorita, é a PX3. Essa daqui, a maior zona, ela é 14 por 14 e a altura dela é 8. Ela é bem mais alta do que a PX3. Olha aqui pra vocês verem, tá vendo? Ela é bem mais alta. Ela é mais alta. Tá certo, meninas? Então, é isso que eu vim mostrar pra vocês. Mais um recebido, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir as caixinhas de acertado. Tá bom? Muito obrigada, a PX3, pelo carinho aqui com as minhas meninas, né? Obrigada pela confiança, pela parceria. Meninas, e assim que sair uma promoção maravilhosa que a PX3 lançar, eu corro aqui no canal, corro no Instagram do canal, que é arroba canal, ponto e arinha com Y, tá? Ponto nascimento. Eu corro lá avisando pra vocês. Então, beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.